Esta é a parte em que eles levantam a Kiara Estão todos os animais lá atrás Vazeram É aqui Só que tem que ter 3 policias Na cidade Olha tem 2 Depois estou a ver que isto é preciso mais Olha estão a pintar Espera lá Cuidado Já foi já foi quem era Quem era já foi já foi Tirou do carro Espera espera Deixa-me tirar do carro Bora Olha cuidado que eu acho que isto tem treco Pois Quem é que vai primeiro Eu posso ir Ainda é agora Mano este caso eu gosto de uma coisa É aqui para baixo Não é aqui para baixo É Sempre ao fundo Esta música está incrível by the way É do jogo Está boa Pois é Está boa da épica É no cu de Judas esta merda É mais para baixo acho eu Está aqui Continua Aqui onde 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 onde? Aqui em cima Espera ai Eia Que loucura Cuidado cuidado Eu não trouxe comida estamos todos livres Eu tenho, eu tenho 4, tenho aqui uma régua, com um pai da Firebombs, aí é mágico, ok, ok, isto tem Firebombs, claro que o Tichy não é esse mais, malta, come on, eu no máximo sou um, epá, eu nem, eu tendo em conta aquilo que eu pus no A, eu nem no A me consigo pôr, eu no máximo devo ser, pá, e um B, em comparação, estamos a falar, amigos, dos gajos, dos melhores rappers da Tuga, meu, Aquilo eram, eram literalmente os melhores rappers da Tuga, meu, eu não estava ali a pôr o Zés, na categoria dos A's, estão a ver, nunca na vida, meu. Cabrão! Nissan. Teriyaki. Te... Teriyaki? Teriyaki. Onda Civic. Onda de carro. Sim, onda Civic, sim. Carro ou moto, mas pronto. Sim, exato. Civic. Civic. Ping-pong. Ping-pong de jogo, não é? Sim, exatamente. Ping-pong. Takashi. Takashi ou Takashi? Takashi, Takashi. Xi. Em que zona? Logoboro, é aqui, encontrei. Prendola, Vila Morena, Estou a gostar, vamos jogar-se. Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade Dentro de ti, ó cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade For a funk safe, bro. Tendo na Vila Morena Ah, caralças, bom. Muito bom. Vamos jogar o Gerson. Mano, atrapalhei-me tanto com a puta da... Aaaaah! What? Passaste-me à frente? Não acredito, o Ivan passou-me à frente Numa última cena, meu. Como? Como é que este gajo me passou à frente? Ei, o Ivan, estás a brincar, man. Como é que me passaste à frente, man? Mano, sequer. What? Com o quê? Como é que me passaste à frente, man? Isto nem sequer faz sentido, puto. Não faz sentido, eu estava com o Max... O Maxpeed. Como é que... Nãám... Fuck! FUCK Claro que eu tinha que bater a... Ai, mano, estás a gozar comigo Ainda vou ficar em último Ainda vou ficar em último Bro Na última puta da última cena Desci 5 lugares WTF, bro WTF Mano, isto não é mesmo uma merda gigante Pô, desculpem lá Pá Também não estou propriamente à espera Que estou a estacionar o carro E aparece um gajo Tipo, imaginem sou eu Estou a estacionar o carro Estaciono o carro Abro a porta do carro E vem um gajo A correr E chega daí E vai-se embora Não estou propriamente à espera que aconteça isto Tipo Quer dizer Isto era um atentado Era basicamente um gajo A condenar-me A vida Imaginem o que Oh Zink Mas eu não quero E agora eu morria Com cura na vida Olha, por favor malta Eu deixo já isto aqui em testamento Se eu morrer Pá, contem histórias sobre a minha pessoa Publiquem vídeos Porque se houver tipo Um céu Ou uma merda qualquer Eu vou estar a ver As vossas merdas O que vocês fizerem Ok? Imaginem que vocês vão levar uma gaja para casa Pela primeira vez Eu vou lá estar a ver E a dizer Bora pessoal E mostre o chão ao toque Crepe é esse fã É o mostre não no céu Eu vou tipo fazer um percurso Estás a ver? Não é que o coronavírus anda atrás de mim Putt A perseguir-me Atrás de quem Eu vou acelerar com o carro Tipo na rua A 120 e vem o coronavírus atrás de mim Voar Caralho do chico Tipo mas não é Não vou fazer picanços na rua Tipo ali aos drifts É fazer rateres Ram papam Ram papam Ram papam Não é isto Não é isto que vai acontecer Tipo calma lá Pá eu vou Vou pegar no carro Meto-me no carro Acelero Vou para casa Volto de casa Para cá Tipo não é só uma tarde inteira e uma noite A falar numa livestream Sem tossir Até me cuspi Fun fact Se retes a respiração 5 minutos não apanhas corona A parte do verso do T-rex está com a fish man E até arrisco-vos dizer que até o loner Johnny neste som está fixe man Está bom O gajo está com uma lírica bacana Portanto está fixe Este é daqueles sons que eu acho de uma casa Não sei quem é que achou que não ia dar uma mão Pá pois é isso Acho que apanhei uma melga com a mão Ah Apanhei mesmo Peraí lá Peraí lá Peraí lá Peraí lá Peraí lá Tenho que ir deitar Oh Equization Tiraste o quarto ano à noite foi Tens que ir para vir jogar isto se quer Sabes descer Sabes descer velas Em que é que trabalhas Sabes descer velas Sabes descer velas Sabes subir âncora Ou queres um curso Para fazer isso Em que é que trabalhas Estão aqui dois Atrás do caminhão Não te piques Já ouvi Vou de frente que eu vou para trás deles Eu consigo Fili-los Calma 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 Isso Tira-lhe o shield Tira-lhe o shield Matei um Matei dois Bem jogado De sorte Cabo um Pronto se ele está a fazer isto a pegar não deve haver mais trampos Bora bora venha Man então eu escolhi a porta certa ao calhas Completamente randomly Se calhar tens que fazer tipo três vezes a missão Três portas diferentes Olha o nosso barco ainda aqui está É isso gajo Vamos ter de fazer três Está ali gajo Está aqui gajo Na ilha A nossa esquerda Eles afundaram A pé da gunpowder Olha aí na água Na água Isso Acertei-lhe um tiro Matei-o Agora quer ver isso Pessoal aquele barco não é o nosso Não é o nosso Não é o dos gajos Não é o dos gajos Porque eles afundaram o nosso É isso É isso Tá incrível, tá incrível, tô esperando com ele. Tá muito bom.